Boa tarde Neném Boa tarde A gente veio aqui gente, hoje que é uma vaca dos irmãos do Neném Deu dois bezerros A gente vai filmar ela já já Primeiro nós vamos buscar uns ali Os bezerros né Isso aqui é a vaca baú gente O cabra estava só dando piada com essa vaca Mas ele não entende Ele estava dizendo que isso aqui Era uma cabra Agora se essa vaca Se Neném tivesse condição Deu de comer essa vaca Essa vaca ia para uns 40 litros para lá Eu não ia Neném Eu ia, eu esperava pelo O cantilete que eu tiro nela O trato que eu dou que nem você vê né É do jeito que ela está aí Só agora de trás Ela dá uns 8 litros Neném ainda Rapaz, do jeito que ela está aí Eu acredito que ela dá uns 12 litros para o ar De manhã deu 15 não foi? De manhã deu 15 E ela é uma quintura grande gente Isso é vaca holandesa Aí um outro rapaz falou Que a gente só sabia copiar a vaca Só queria criar vaca holandesa Mas eu já rodei por todo canto Ainda não vi nenhuma vaca da Marleta Do que uma holandesa aqui não Aqui em Solidade não Só se for no outro canto Neném? É, o trato dela é pouco Eu não posso cuidar muito né Minha condição também não é lá Essas coisas Aí eu tenho que Eu dou o que eu posso né Faço o que eu posso É agora se chover E fizer silage Aí, né É E é porque ela já está com 3 meses de amos né Trato, 3 meses de amos É 3 meses é? É 3 meses Aí nisso já não dá o tanto direito Que é para dar Porque tu quer fazer uma bezerrada A filha dela né Eu já cheguei a tirar até 35 litros Nela Aqui na minha mão É porque está na minha mão Vocês vamos lá? Vamos lá Ó gente Ela está mamando Vamos lá perto agora Ela deu dois bezerros Aqui em São Vicente do Ceridó Cidio Fortuna Próxima Solidade Na Paraíba Cariê Aqui é Ceridó né Neném? É Porque só o lado daqui é Cariri Depois de Santa Luzia é Alto Sertão É Sertão Ó gente Tico e Teca Não, mas não é uma fêmea É um casal Tico e Teca Ei Um cara O cara estava me explicando Dinha Ela vinha A bicha é boa de leite Aquela é holandesa Ó o houve dela Tá magrinha Aqui é só para os bezerros Aqui ninguém tira não Aqui é só para os bezerros né Aqui ninguém escolhe Agora é só para elas né É só para os bezerros né E ele está dando um tratamento A ração dela não foi? A ração dela A cocheira sobrando Ela como pariu de dois Aí tem que você comer sobrando Ô Nenê Que essa vaca é do teu irmão De Bruno É Mas tu sabe o nome dessa vaca? Eu não sei não cara O nome dela eu não sei não Olha Estão sendo lá bem de pertinho Os bezerrinhos Nenê Um cara explicou a mim Sabe? Porque tem uma vaca lá de Henrique Que nasceu de gêmea E deu o bezerro Aí fica aqueles caras Dizem que ela é inferta Tu já ouvi falar isso? Não Eu não vi Nunca ouvi não Falar não Um cara me explicou isso Dizem que é o seguinte Mais ou menos assim eu entendi Quando nasce um casal Quando nasce um casal A fêmea Como se ela pegasse um pouquinho De hormônio Do irmão dela Sabe? Sim Hormônio masculino Aí ela não Ela fica inferta Foi assim mais ou menos Que eu entendi Agora quando nasce dois fêmeas Aí o hormônio é todo feminino Sabe? Sim Aí elas tomam a cria Segundo eles disseram Eu não sei Eu também não tomo a cria não Talvez ela não tomou a cria não Tem um pelinho aqui perto A bicha não Eu tirava lá Chega menininha É tico e teca Tá ventando muito Aí ele já desistiu de vender Não foi Neném? Não Não vende mais não Porque tava vendendo ela Eu filmei ela Ela puxudona Faz uns oito dias Não foi? Foi era pra vender mesmo Aí Parei dois né Primeiro que pariu O rato assim Aí a gente Foi Não é que ela fica Não é? Quer ver crescer o casalzinho né É bonitinho demais Falar a verdade Nunca tinha visto não Aqui no cor da gente Nunca tinha visto não O bezerrinho é maior do que ela né É o macho é maior A de Henrique que nasceu três Lá no canal gente Dinho Universo Tem uns vídeos lá De uma vaca que deu três Mas o macho sempre é maior Mas o macho sempre é maior É maior E é porque ele nasceu mais fraco Mas é maior né Ele nasceu por outro Não dá bezerra Por outro aí Pois a bezerra quando ele veio mamar Ela já tem mamar Já Tem tomado colosso quase tudo Já Já Deixa eu ficar aqui em modo do vento Deixa eu fazer um apelo aqui para o povo Gente Eu faço trabalho social com criança Com gente que não tem casa para morar A gente ajuda Tenta ajudar né É o que a gente pode Aí quem tiver inscrito no canal O que quiser Que o canal cresça Você chega para os seus amigos E peça a eles para Diga assim Se esquece no canal desse rapaz Se quiser ajuda Faz projeto social Supor Tu neném Tu está no canto Mais três amigos Tu diz Se esquece no canal Dinho Universo Para rodar o canal Não Porque nem eu Eu passei por dois anos em São Paulo Já tem muita gente Que já está assistindo seu canal Lá em São Paulo né São Paulo Não tem gente Está bem famosa Meus primos Minhas irmãs Meus irmãos Estão indo lá Estão acompanhando Você estiver ali na feira em São Vicente Diga mas se inscreve no canal Aí ele vai dizer Nenê não sei mexer nisso não Aí tu pega o canal dele E o celular dele Se inscreve no canal E aperta o sininho É Porque para o canal crescer Compartilha né Para o pessoal Que a gente ajudou Não é nem para trazer Enquanto se o pessoal ajudou Mas a gente ajudou Um de bom sucesso Estamos ajudando o outro Na rua A mulher que está com CA E tem um menininho Que a gente estava ajudando ele também Eu vi Quem puder mandar uma ajuda para ele Aí você vai pesquisar Que vê o pix dele E ajuda Ele está com leucemia É Arthurzinho Arthur vaqueiro Aí gente Para ajudar a gente Se inscreva No canal E outra coisa E pega o dos amigos E escreva Se o amigo disser Rapaz eu não gosto muito de vaca Ele diz Não mas é só para ajudar o canal Ele vai assistindo um vídeo Vai vendo uma vaca dessa Com dois bezerrinhos Vai né É Muitas coisas que acontecem De bom para a gente É A gente tem uma coisa para vender Vai Dê uma força aqui Já ajuda você Certeza né Certeza É para a gente A pé para todo mundo ali É lá na feira de saudade gente Eu deixei de filmar a feira Porque eu noto que muita gente Não quer que eu filme Eu estava filmando Um homem veio falar Umas coisas lá Que não era de bom agrado Eu pedi ele para respeitar Meu trabalho Ele veio com ignorância Um senhor de idade Aí eu também não filmei Mais a feira não Eu já venho levando Muita humilhação Naquela feira de saudade ali Não custei nada né Eu estava Agora Estou gastando com nada É E falar que eu estou atrapalhando Naquela feira Onde é atrapalhar aquela feira Neném Em saudade Que lá em saudade Ficava três caras Quatro sentados lá na rua Vendendo Vendendo um cabritinho Alguma coisa A gente começou a filmar A feira foi crescendo Foi enchendo de gente Por o contrário Ajuda mais né Porque quem tem só Os bichos para vender Atrás desse canal aí É mais fácil A gente tem uns vendedor lá Gente boa de mal Tem até pena assim Deles assim Mas não adianta Eu estou filmando Chega um Me dá uma lição de moral Sem eu precisar Rapaz Uma vez Eu estava lá Filmando Um cara foi e disse Filma para que? Por que você quer filmar? Para que? Me diga para que? Estou ignorando Nada senhor Me desculpa Quando eu saí Ele me chamou e filme Aí eu fui e filmei Quando eu terminei Ele pediu desculpa Tudo bem Aí fui e me embora Mas vejo Quando eu estou filmando Aí o cara Já está logo um relo em mim Grande Isso eu saí todo desconfiado Rapaz Não era para eu estar passando Essa humilhação aqui não Estou passando Essa humilhação Porque eu quero mesmo Aí Quando foi segunda-feira O cara Deu uma botada mesmo Aí eu Sabe uma coisa Eu não vou gravar mais não Aí eu vou filmando O que estiver no curral Eu filmo O cara vem do curral mesmo Né Neném É Para quem Ninguém vai matar ninguém não É nada A gente tem que ser humilde mesmo Ser humilde e ajudar o próprio Né É Ninguém sabe o dia da manhã não Não custe nada Para ajudar quem precisa Aí pô Olha os caras pedindo Chega assim Vamos se inscrever no canal Didinho Universo Só para crescer o canal E por quanto mais gente Ó Eu em dois meses Eu consegui quase 30 mil Para cada menino Que está com câncer Tem outra mulher de São Paulo Também Que já conseguiu outro dinheiro Eu não posso dizer porque É o trabalho de outra pessoa Né Mas foi tudo através Desse trabalho que a gente faz Aí pronto Aí se o canal meu Fosse 10 vezes maior Eu só arrumei uma média De uns 30 mil Eu tinha arrumado 300 Né Em dois meses Né Quantas pessoas Eu não vou conseguir ajudar Se Deus quiser Com a força de Deus E de vocês Se Deus quiser vai dar certo Por isso que eu digo Que as estrelas É Os seguidores As estrelas Sem ninguém Né A vaca está vindo aí Não está vindo né Gente para ver esse vídeo Se inscreva no canal De universo Essa vaca aqui é de Bruno Ele ia vender Não vai vender mais E olha aí O nome da vaca Ele nem sabe não Essa vaca Holandesa Gente Diz que É comum Nascer de dois E fica todos com Deus Vou filmar outro gado agora Valeu Obrigado.